Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu decidi trazer um tour pra vocês de um serviço que eu já abordei aqui no canal, só que foi mais de dois anos atrás que eu trouxe um vídeo falando a respeito desse serviço, que eu acho um serviço muito bom, um dos melhores serviços pra passar o tempo, é um serviço que eu já coloquei várias vezes aqui em casa, em outras ocasiões eu acho que é um serviço muito interessante também, que é justamente o serviço Red Bull TV, então, vamos lá! E pessoal, sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF, só explicando pra vocês o que me levou a trazer esse vídeo hoje, ontem eu fui em um bar que é meio estilo skatista e etc, e tava passando Red Bull TV, e eu me lembrei do canal OFF, o canal OFF que antigamente você ia em bar, você ia em vários lugares diferentes, eles estavam passando o canal OFF porque é um canal gostoso de você assistir, geralmente tem pessoas esquiando na neve, tem paisagens muito bonitas e assim por diante, então eu me lembrei do Red Bull TV e decidi entrar pra olhar junto com vocês novamente o serviço e agora tem algumas novidades, o serviço mudou bastante e também tem aplicativo pros mais diversos aparelhos. Então eu vou mostrar pra vocês agora em um pouco mais de detalhes a Red Bull TV, que dos serviços de streaming gratuitos, na minha opinião, é um dos melhores. E é interessante a gente ver que uma empresa tem um serviço de streaming, a Red Bull, é uma empresa gigantesca, obviamente, mas a gente vê o custo que é pra você manter um serviço de streaming, a gente tá vendo a Disney aí dando uma reduzida, o Hulu fazendo parte do Disney Plus lá nos Estados Unidos, aqui o Star Plus vai migrar pra dentro também, a gente tá vendo serviços de streaming se fundindo, serviços de streaming deixando de existir, inclusive deixando o Brasil, que foi o caso da Lionsgate Plus, enquanto uma empresa que vende literalmente uma bebida, eu sei que tem variedade ali de Red Bull, mas é uma empresa que tem basicamente um produto e eles tem o próprio serviço de streaming que funciona de uma forma muito boa. Então aqui, essa é a tela inicial da Red Bull TV, se vocês olharem aqui, o logo da Red Bull é sensacional, com o TVzinho aqui do lado, aí você tem alguns banners rotativos, aqui em cima tem ao vivo, filmes, séries e clipes, e baixar o aplicativo, eu já separei aqui pra mostrar pra vocês, em quais aplicativos a Red Bull TV tá disponível, né, ó, aqui a Red Bull TV está em todos os dispositivos que você está conectado, então tem pra iPhone e iPad, né, iOS 14+, Android, phones e tablets, Amazon Fire Tablet, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, né, o Roku, Playstation 4 e 5, Xbox, Xbox One, etc, então vocês veem aqui que a maioria dos aparelhos, inclusive o Echo Show, né, se eu quiser deixar passando ali na minha cabeceira, eu consigo colocar no Echo Show o Red Bull TV, então sensacional, né, a disponibilidade que esse serviço tem, eu vou voltar aqui agora pro serviço só pra mostrar pra vocês como funciona, nem vai dar pra mostrar tudo, porque tem muito conteúdo mesmo, aqui tem essa aba lateral, que vocês que acompanharam os vídeos do Max versus HBO Max, com certeza perceberam, né, que eu gosto bastante desses menus, porque facilita, né, não é tão simples quanto a da HBO Max, que abre aquela barrinha aqui na lateral, você clica aqui, ele abre basicamente uma tela nova, aí você tem aqui, Home, TV, Descubra, Ao Vivo, Filmes, Séries, Clipes, Eventos, Atletas e Produtos. E pessoal, só queria aproveitar o vídeo de hoje pra falar pra vocês da Semana do Consumidor que tá rolando lá na Amazon, tem muitos itens na promoção, muitos itens que eu utilizo bastante, esse daqui é o Amazon Fire TV Stick 4K, eu paguei mais caro, inclusive, nesse aparelho aqui, agora tá na promoção, né, então eu comprei alguns meses atrás, eu poderia ter esperado a Semana do Consumidor chegar, mas, né, eu acabei comprando porque eu queria bastante colocar na minha televisão, se vocês quiserem, tem muitos produtos diferentes, a promoção tá rolando nos mais diversos gêneros, né, lá no site, então se vocês quiserem, deem uma olhadinha, utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso, e isso é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal, né, ó, e você fecha. E o mais interessante é que a maioria do marketing, né, a grande parte do marketing desse serviço de streaming é embutido na programação, né, então você tá assistindo alguma coisa, tem aqui, né, as pessoas usando um boné da Red Bull, né, aqui no caso desse motoqueiro aqui, ó, desse cara esquiando, né, você vê as coisas da Red Bull aparecendo, mas não necessariamente para o programa pra ter uma propaganda, que eu acho que também é algo muito interessante. Óbvio que pra Red Bull é sensacional, porque é basicamente uma propaganda gigantesca, né, o próprio serviço de streaming, porque você tá entrando em um serviço da Red Bull, né, você tá clicando pra acessar um serviço, então a Red Bull fica cada vez mais na sua cabeça, é quase que uma cultura, né, você assistir esse tipo de coisa, então eu acredito que seja muito interessante sim, mas com certeza é um grande investimento, né, aqui tem o login da Red Bull, eu diria que em termos de design é um dos melhores serviços que tem, né, ó, e você tem aqui a programação, né, como eu falei, Bela Vita, World Skateboarding Tour, não tem conteúdo famoso, né, não tem grandes séries, grandes filmes, todos os conteúdos aqui são esses conteúdos, né, que vocês veem, como eu disse, por exemplo, no canal off, né, ó, eu vou descer aqui só pra vocês verem a tela inicial, aqui pra ver em menos de 30 minutos, interessante, né, ó, Human Pinball, Mechanics of Creativity, Nino The Movie, bastante conteúdo aqui, ó, tá meio demorado, minha internet tá meio lenta hoje, eu reparei, não sei por qual motivo, é, ó, tá, não tá nem aparecendo, mas não é alguma coisa do Red Bull TV, né, porque como eu disse, outras coisas que eu fui fazer durante o dia, a internet tá apresentando uma certa instabilidade, tem novidade na área, eu não vou arrastar muito pro lado, porque já deu pra ver que vai travar, né, aqui os pôsteres, eventos ao vivo, então aqui, ó, 27 de fevereiro a 17 de março, eles já deixam agendadinho aqui, né, pra você, Natural Selection Tour, Red Bull Shai, Shai Aimoto, 16 de março, na cidade do Cabo, na África do Sul, Crank Works World Tour, são assuntos que eu, particularmente, não, não tenho conhecimento, né, E aqui mais outros eventos, como eu falei pra vocês, né, é, a página não tá atualizando muito bem por causa da minha internet, aqui vídeos mais populares, Out of Frame, vídeos de 17 minutos, então também tem um conteúdo estilo YouTube, né, um conteúdo um pouco mais enxuto, você não precisa assistir uma série, ou um documentário, ou alguma coisa de longa duração, você pode entrar aqui e assistir os vídeos mais populares, ó, Vem aqui ver o que rolou de melhor em Petrópolis, interessante, vocês veem que tem conteúdo do mundo inteiro, ó, um rolê de skates pelas obras de Oscar Niemeyer, um vídeo de 16 minutos, e mais, né, novamente um monte de conteúdo, replays e compactos, aqui tem inclusive, não é pickleball, né, é paddle aqui, se não me engano, se bem que não tem o vidro em volta, não parece ter o vidro, Ah, tá, tá aqui, Premiere Paddle, é que o paddle, a quadra, ela é envolta em vidro, né, mas não tá, não parece estar aparecendo aqui, mas, vocês veem que a Red Bull tá investindo também em paddle, tem até atletas de tênis, que já estão usando, né, a marca Red Bull ali, quando vão jogar, o que é uma inovação legal, né, aqui, filmes e documentários, e assim por diante, né, mais uma porrada aqui de conteúdo, e aqui as séries, Life of Kai, In the Dust, Racing Road Trips, Pushing Progression, aqui eu não consigo clicar, mas eu consigo clicar aqui em ver todos, eu só não vou clicar, porque eu vou dar uma olhada aqui em cima ainda, em ao vivo, filmes, séries e clipes, aqui os clipes, né, e aqui, instale o aplicativo da Red Bull TV de graça, eu tenho o aplicativo da Red Bull TV, no meu Amazon Fire TV Stick, e no meu Roku, então vamos dar uma olhadinha aqui na aba ao vivo, pronto, consegui conectar de novo aqui, tive que mudar a senha, né, fiquei uns 5 minutos aqui tentando reconectar, mas, consegui pelo menos por enquanto, reconectar a internet, vamos entrar na abinha aqui ao vivo, né, os Live Events, aqui os eventos ao vivo, os próximos eventos, que vão ser transmitidos, antigamente tinha bastante canal ao vivo, depois eu vou dar uma procurada também, tinha canais de neve, canais de bicicleta, canais de skate o dia inteiro rodando, né, se você quisesse assistir, aqui os filmes, né, ó, todas as modalidades, eu posso escolher, né, a modalidade que eu quero assistir, todos os atletas também, ó, tem atletas brasileiros até aqui no meio, ordenar por últimas, ordenar por mais assistidas, né, ó, aqui também, você tem acesso aos filmes que tem disponíveis aqui dentro, Puxim, Mizansi, with Letícia Buffoni, gigante de pedra, Felipe Camargo, eu vou clicar aqui, só para vocês verem a tela, aqui, ó, 37 minutos, espanhol, ano de lançamento 2022, e assim por diante, você pode salvar, e como eu falei, tem uma quantidade bem grande de conteúdo, eu já fossei bastante no serviço, eu já coloquei vários programas para assistir, tem um volume de conteúdo bem interessante, lembrando que é um serviço de graça, né, como eu falo sempre aqui para vocês, os serviços de graça, eles não precisam trazer o mesmo volume de conteúdo, trazer, né, muitas novidades toda semana, porque você não está pagando nada, para ter esse conteúdo muito legal, né, e você tem praticamente zero de propaganda, como eu disse, a propaganda já é embutida, então você não está pagando, né, de nenhum dos lados, óbvio, né, que o próprio serviço, como eu disse, é uma grande propaganda, você tem o logo da Red Bull aqui no meio, né, mas eu acho que isso, para o consumidor, não faz tanta diferença, aqui ao vivo, filme, séries e clipes, então, não só eles têm essa aba aqui do lado, como eles têm também, essa daqui, né, esses três palitinhos aqui, que você clica, e você vai para ao vivo, filme, séries e clipes, agora eu vou entrar, nesse aqui, ó, ao vivo, para ver se tem alguma diferença, é, aqui é o que está sendo transmitido agora, né, aí, ó, que legal, você pode entrar, deixar isso aqui passando na televisão, no melhor estilo, né, canal off, digamos assim, com imagens belíssimas, é um serviço, realmente muito legal, aqui, ó, Live TV, eu quero achar aquela que, que eu falei para vocês, eu não sei se eles tiraram, faz um tempinho que eu não entro, que você tinha, para assistir de cada modalidade, você podia clicar, né, que você mudava de modalidade, não sei se, se eles modificaram isso, é, aparentemente, pelo que eu estou percebendo aqui, eles deram uma modificada, né, porque antigamente, tinha um canal de TV linear, para cada modalidade, que era mais ou menos assim, né, você tinha, bicicleta, e assim por diante, parece, pelo menos, que agora não tem mais, talvez fosse insustentável, manter vários canais, simultâneos, né, você tem que escolher agora, o conteúdo que você quer assistir, era legal, né, era mais fácil, digamos assim, tem aqui, pelo visto, tem um canal linear, pelo que eu estou vendo aqui, eu cliquei live, apareceu esse canal, que está sendo transmitido aqui, e não apareceu mais nenhuma opção, né, aqui live TV também, eu apertei, não está trazendo mais aquelas opções, então o serviço deu sim, uma caída, em termos de volume, né, de quantidade de conteúdo, que você tem para assistir ao vivo, mas como eu falei, talvez fosse algo insustentável, né, eles manterem tantos canais ao mesmo tempo, mas, para mim, era a parte mais interessante do serviço, era justamente essa quantidade de canais que você podia assistir, né, era bem, bem simples, né, de você mudar de uma modalidade para outra, parece que isso não existe mais, novamente, se vocês acompanham um pouco mais a fundo, e vocês sabem, né, como que está funcionando, digam aqui nos comentários, eu acho que a aba mais interessante é justamente essa daqui, né, ó, aqui tem os produtos, portfólio da Red Bull, os atletas, os eventos, e a televisão ao vivo, então é isso pessoal, como eu falei para vocês, cada serviço de streaming tem o seu nicho, se você quer um serviço, para assistir com a família inteira, que tenha conteúdo, né, dos mais diversos tipos ali, que tenha comédia, drama, você vai lá e assina de repente a Netflix, se você quer um serviço, de graça, para ficar rodando canais ali, para assistir uma porrada de conteúdo, você pode entrar na Pluto TV, se você quer deixar um conteúdo passando, ou até se algum tipo de conteúdo desses, que eu mostrei para você, é interessante, se você gosta de conteúdos, de skate, de surf, de moto, né, e esse tipo de coisas, esse pode ser o melhor serviço para você, né, eu utilizo esse serviço mais, para deixar coisas passando no fundo, quando vem convidados em casa, ou quando vai ter alguma festa, eu tenho uma televisão na sala, só que eu não gosto de deixar a televisão ligada, né, tipo assim, às vezes as pessoas perdem o interesse ali, no que está acontecendo, e querem assistir novela, querem assistir Big Brother, né, então, eu prefiro deixar um serviço como esse, rodando ali na televisão, eu fiz isso algumas vezes já, e é bastante interessante, então, vale a pena ter a Red Bull TV na sua televisão, no seu, né, eu acho que no celular não faz tanto sentido assim, pelo menos para o que eu utilizo, né, principalmente para deixar, como uma tela de fundo, né, quase que como um quadro em movimento ali, né, eu deixo ligado, as pessoas de vez em quando, nossa, olha o que está acontecendo ali, então, é muito legal, se vocês não conheciam, eu espero que eu tenha apresentado, um novo serviço para vocês, então, como sempre, digam aqui nos comentários, o que vocês acharam, curtam o vídeo, e não se esqueçam, que está rolando, a Semana do Consumidor, lá na Amazon, tem muitos produtos interessantíssimos na promoção, principalmente, esse daqui, que é o Amazon Fire TV Stick 4K, o modelo novo, está com bastante desconto por lá, como eu já mostrei para vocês, no decorrer do vídeo, então, novamente, curtam o vídeo, e se inscrevam no canal, valeu, e nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus